Hoje eu vou contar pra você sete mentiras sobre a guarda compartilhada. Meu nome é Priscila Tardem, eu sou advogada. Fica aqui comigo pra você não cair nessas enganações, porque as pessoas não entendem o que é a guarda compartilhada e acaba falando bobagem por aí, disseminando a desinformação. E a primeira mentira da qual eu vou falar aqui é a seguinte. Pai e mãe tem que pedir a guarda compartilhada para que ela seja aceita pelo juiz. Bom, não é isso que diz a lei. A lei fala expressamente que a guarda compartilhada é regra no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente em tese teria que instituir a guarda compartilhada em todos os casos, exceto naqueles em que um pai declara não ter interesse de ter a guarda do filho consigo ou então que fique demonstrado que um dos pais não tem condições de exercer a guarda do filho, certo? Isso pelo menos é o que diz a lei. Na prática, acaba sendo diferente porque existem outras questões que devem ser também levadas em consideração. E a principal delas é o princípio do melhor interesse da criança. Então, ainda que pai e mãe tenham condições de exercer a guarda compartilhada, se houver um estudo psicossocial indicando que essa não é a melhor saída para aquela criança, então o juiz pode sim determinar a guarda unilateral em favor de pai ou mãe. Isso aí para proteger a criança. A segunda mentira de hoje é a seguinte. Não pode haver relação conflituosa entre pai e mãe para que haja guarda compartilhada. Isso também não é verdadeiro. A lei não impõe que pai e mãe consigam se entender, o que para mim é um grande erro da lei, porque não tem como você dividir as responsabilidades da criança entre duas pessoas que acabam soltando faísca quando começam a ter contato uma com a outra. Então, isso aí deve ser levado em consideração pelo juiz no momento que for analisar as circunstâncias ali daquele caso para poder definir quem é que vai ficar com a criança. Se a guarda será compartilhada ou unilateral. E aí, a gente vai ter que analisar caso a caso. Não tem como colocar todo mundo no mesmo saco e aplicar a mesma regra para todo mundo, certo? Mas pode sim, dependendo da circunstância, ser instituída a guarda compartilhada em favor de pai e mãe, que mal se falam, ok? Mais uma mentira então. Pai e mãe têm que morar na mesma cidade para que seja possível a guarda compartilhada. Isso aí já foi analisado pelo STJ e a resposta é que não. Pai e mãe não precisam morar no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado e até no mesmo país. Isso porque, diferente do que muita gente pensa, o que vai ser compartilhado não é o filho fisicamente, mas as responsabilidades em relação àquele filho. Então, as decisões que são relevantes para aquela criança precisam ser tomadas em conjunto por pai e mãe. E não simplesmente um dos dois tomar todas as decisões em relação à criança e deixar o outro pai completamente isolado nessas decisões. O STJ já entendeu que a tecnologia está aí, inclusive, para ajudar nessa questão. É claro que se o pai ou a mãe vive longe, eles vão ter realmente dificuldade de ter um convívio mais frequente com a criança. Mas isso aí não impede a instituição da guarda compartilhada. Vamos agora para a mentira número 4. Diz o seguinte, só pode haver guarda compartilhada em favor do pai e da mãe da criança. Não é verdade. A gente tem outras decisões aí do judiciário instituindo a guarda compartilhada em favor de outras pessoas. Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, se a gente tem uma criança que foi criada, por exemplo, pela avó materna porque a mãe morreu. Pode sim haver nesse caso uma guarda compartilhada entre a avó materna e o pai da criança. Outro exemplo, a criança foi criada pelos tios. E apesar disso, tem pai e tem mãe. Então, numa situação assim, pode também ser instituída a guarda compartilhada envolvendo outras pessoas que não pai e mãe da criança. Certo? Essa mentira aqui, ela é muito comum e engana muita gente, viu? Agora vamos à mentira número 5, que ela é bastante disseminada por aí. Diz o seguinte, o tempo da criança será dividido matematicamente entre pai e mãe. Não é assim que funciona. A gente sabe que a lei determina que haja sim uma divisão pelo menos igualitária entre pai e mãe. Mas isso tudo vai depender do caso específico. Então, existem situações em que realmente não dá pra você colocar o tempo da criança bastante dividido entre pai e mãe. Porque as circunstâncias daquela família não permitem isso. O exemplo aqui que eu acabei de falar de uma das mentiras é em relação aos pais e mães que moram em estados diferentes e países diferentes e cidades diferentes. Então, a gente tem que olhar para o caso específico. Quando há a guarda compartilhada, o que a gente precisa pensar é como que esses pais vão contribuir com a rotina da criança. E muitas vezes essa contribuição não vem de forma física, justamente por uma série de impedimentos. Até mesmo que é muito comum um dos pais diz que não pode participar, não pode levar na escola, não pode levar no médico, não pode ir na reunião de pais. Não pode fazer nada porque não tem tempo, o trabalho não deixa. Mas mesmo assim ele pede a guarda compartilhada pra tomar as decisões em relação à vida do filho. Isso é sim possível. Não acho muito justo quando há essa possibilidade física, né? Há essa proximidade, mas há possibilidade sim de você colocar a guarda compartilhada e o pai, por exemplo, pegar o filho de 15 em 15 dias só no final de semana. Isso aí vai ser analisado conforme o caso. Sempre olhando, é claro, para o que é melhor para a criança e não para a vontade do pai e da mãe. Mentira número 6. Na guarda compartilhada, criança mora ao mesmo tempo com o pai e com a mãe. Isso também não é verdadeiro. Porque quando você tem a guarda compartilhada, você vai ter um dos genitores oferecendo a moradia, que vai ser ali o lar de referência da criança para todos os fins legais. Então, por exemplo, se pai e mãe moram em cidades diferentes, a gente vai ter uma criança que vai morar com um dos pais e o outro genitor vai exercer a guarda compartilhada através das decisões. Mas não significa que essa criança mora lá com aquele outro genitor no outro estado, na outra cidade. Então, a criança pode sim ter duas casas, é muito comum, por exemplo, que a criança mora com um dos genitores e tenha um quarto para ela na casa do outro pai. Mas isso não significa que a criança vai ter duas residências para todos os fins legais. Tanto é que, se houver alguma demanda judicial para discutir interesses da criança, a competência vai ser do fórum, do juiz, daquela localidade onde foi instituído o lar de referência da criança. Ok? E a sétima e última mentira aqui desse vídeo é sobre a desnecessidade de prestar alimentos para o filho quando há guarda compartilhada. Eu já tenho um vídeo em que eu explico com detalhes essa questão, então eu vou me limitar aqui a destacar que é falsa essa ilusão de que com a guarda compartilhada, o pai ou a mãe que não tem a residência da criança consigo vai deixar de ter obrigação de prestar alimentos. Por quê? Quando a gente fala em alimentos, a gente não está falando só de comida, tá bom? A gente está falando de tudo que uma criança precisa para viver. É claro que pode acontecer, em um caso ou outro, que o juiz institua a guarda compartilhada e dispense a prestação de alimentos em pecúnia, ou seja, em dinheiro, porque ela vai ser exercida in natura, ou seja, a partir da oferta direta daquele bem ou daquele serviço que a criança precisa. Mas isso não é regra. Se você tiver mais dúvidas sobre a questão dos alimentos, eu sugiro que você dê uma olhadinha no outro vídeo em que eu fale especificamente sobre o assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do tema desse vídeo. Se você receber alguma informação nova, por favor, diz para mim, para eu saber o que eu estou conseguindo trazer de novidade para você. Deixe o seu like para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante. E se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a fazer parte aqui desse grupo, porque eu venho trazendo sempre vídeos explicando o direito de uma forma simples e prática. A gente se vê na próxima. Até lá! Tchau! Tchau!